Eu te fiz uma torta! Ah, nossa! De que sabor? Sabor de torta! Eu adoro cantar! Eu gosto de dançar! Eu gosto de trens! Ei, tá escrito ingênuo no teto! Bom, então eu... Ah, roubou meus pulmões! Morra, batata! Isso é o que vamos ver! Ah, eles achavam que era impossível ensinar uma lhama a dirigir! Não, lhama, não! Doutor, eu acho que eu virei um homossexual, como é que você sabe? Arco-íris! O que você é? Um homem ou um rato? Ei, crianças, eu fiz uns biscoitos! Eu gosto de trens! Dez mãos de urs da lua! Como é que eu cheguei aqui? Fim! Ah, 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 ah! Eu não sei ler! Guerra de gatinhos! Não, espera! Eu sou alérgico à fofura! Ah! Alguma novidade, filho? Eu gosto de trens! Oh, oh, oh! Ah, com certeza! Ei, tu sabe quem é gay? Tu... Animação original e música por esse monte de gente aí! Vozes e adaptação por Pedro Paleta! Não posso esperar pra comer esse pão? Pode sim! É, você tem razão! Chum! Chum! Pedro Paleta! Chum! Chum! Câncer zumbi! E aí...